Economia e Mercado, com Juliana Rosa. Boa tarde, Juliana Rosa, tudo bem? Oi, Cris, boa tarde, tudo bom? Boa tarde para o nosso ouvinte. Ju, inflação saiu IPCA do mês de novembro, uma aceleração, uma alta de 0,28%. O que traduz para a gente esse resultado, o que isso significa nessa reta final de ano? Essa reta final de ano sempre tem altas de inflação, porque tem muito calor, muita chuva. Então, normalmente, a parte agrícola fica mais cara nessa época do ano. Foi justamente o que puxou para cima o resultado do IPCA entre outubro e novembro. Foi até um pouco abaixo do previsto, ou seja, no final das contas, acabou mais uma vez sendo uma inflação que vem com resultado positivo, melhor que o previsto e corrobora aquilo que a gente vem conversando aqui, Cris, de uma trajetória de alívio da inflação, inflação continuando esse processo de queda. É boa notícia aí para encerrar o ano e começar no que vem. Boa notícia para essa reunião que começou hoje do Comitê de Política Monetária do Banco Central para reduzir juros. Então, a gente tem aí fatores que vão ajudar nessa queda de juros. A gente falou alimentação hoje, novamente, embora tenha acelerado, acelerou menos. A gente tem o fenômeno do El Ninho, que está agravando as condições climáticas, mais seca do que o normal, mais chuva do que o normal acaba atrapalhando. E, ainda assim, a gente vê uma agricultura resistente. A parte aqui de passagens aéreas, muita gente está falando também, porque não para de subir, subiu quase 20% de novo. 35,24% no ano, é muita coisa. Recorde histórico do preço de passagem. Absurdo. Passagem é impossível. O governo está até para lançar, agora está em negociação com as empresas para lançar um plano para reduzir o preço de passagem aérea. Especialistas estão dizendo que é porque há um endividamento estrutural do setor, desde a pandemia e tal. E aí, eles estão tentando encontrar uma solução intermediária que dê conta da necessidade de caixa das companhias aéreas e da possibilidade das pessoas poderem viajar. Cris, outra coisa que chama atenção também é a Black Friday. teve muita queda de preços, a gente tem conversado que a Black Friday veio pior que o previsto, né? Ou as vendas foram mais fracas. Mas, olhando aqui, a parte do que mais caiu, perfume, teve uma queda grande de preço, computador, televisão, colchão, celular. E aí, mesmo com queda de preço, você vê que o pessoal se segurou, né? O pessoal está apertado. E aí, quem sabe esses descontos sejam mantidos ou até ampliados agora para ver se reverte um pouco da decepção da Black Friday agora no Natal. Mas o fato é que, por outras métricas de inflação aqui, a gente vê uma situação bastante confortável com essa tendência aí de alívio de inflação. É, com certeza. Está fácil, não. Está fácil, não. Fechar as contas e com essa dinâmica maluca em alguns setores não está muito simples, não. Estava dando uma olhada, de modo geral. Até a lista de CA GESP eu ando dando uma olhada, viu, Juliana? Ver se dá para economizar. Onde tem produtos mais baratos, mais caros, para ver se a gente resolve. Tenho uma pesquisada mesmo, porque essa época do ano tudo ficou mais caro. Cebola, batata, arroz, carne. Estava tudo com deflação, né? É. E agora, normalmente, final de ano volta realmente. É. E alguns itens especiais de Natal também, né? Festas de fim de ano. Mas o balanço do ano e alimentação foi bastante positivo. Foram quatro meses seguidos de deflação. Isso não acontece já há muito tempo. Então, o pessoal já, quando vai ver a fotografia, até fala, ok, deu uma acelerada. Todo final de ano deu uma acelerada, mas, pelo menos, a gente não tem nem perspectiva também de ter disparada de preço, né? Algo que preocupe mais do que o normal. Então, o pessoal já, quando vai ver a fotografia, vai ver a fotografia, vai ver a fotografia.